Como que é cara? Vamos dançar ou não? Quando eu tô afim você tá cansado Vamos dançar aí Não, 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 não Vamos dançar, vamos dançar Vai nessa cara Vamos lá bailar Baila, baila comigo Baila, baila meu amor Baila e mexe o umbigo E assim você vai lá melhor Baila, baila comigo Baila, baila meu amor Baila e mexe o umbigo E assim você vai lá melhor Eu me divino Com meus amigos Mas eu gosto de dançar Você comigo Assim eu esqueço Vou dia a dia E gosto mesmo de dançar Você na minha Assim eu esqueço Vou dia a dia E gosto mesmo de dançar Você na minha Baila, baila comigo Baila, baila meu amor Baila e mexe o umbigo E assim você vai lá melhor Baila, baila comigo Baila, baila meu amor Baila e mexe o umbigo E assim você vai lá melhor Eu me concentro Vou dançar Fecho os olhos Entrega o meu corpo E te levo a bailar Nada me importa Vou dançar Fecho os olhos Entrega o meu corpo E te levo a bailar Assim eu esqueço Vou dia a dia E gosto mesmo de dançar Você na minha Baila, baila comigo Baila, baila meu amor Baila e mexe o umbigo E assim eu esqueço E baila melhor Baila, baila comigo Baila, baila meu amor Baila e mexe o umbigo E assim eu esqueço E baila melhor Eu me divido Com meus amigos Mas eu gosto de dançar Você comigo Assim eu esqueço O dia a dia E gosto mesmo De dançar Você na minha Assim eu esqueço O dia a dia E gosto mesmo De dançar Você na minha Baila, baila comigo Baila, baila meu amor Baila e mexe o umbigo E assim eu esqueço E baila melhor Baila, baila comigo Baila, baila meu amor Baila e mexe o umbigo E assim eu esqueço E baila melhor Baila, baila comigo Baila, baila meu amor Baila e mexe o umbigo Baila, baila comigo Baila, baila meu amor Baila e mexe o umbigo E assim eu esqueço E baila melhor Baila, baila e mexe o umbigo Baila, baila e mexe o umbigo